Não, o vídeo passado eu comprei o Brawl Pass finalmente Então, hoje eu quero estar testando aqui o Watson Jogando com ele Aqui ó Eu tô com as figurinhas dele Vamos colocar essa figurinha aqui Pera aí, deixa eu ver uma figurinha top Vamos colocar essa daqui Raiva, tristeza, alegria, o especial Então, bora lá testar ele aqui no combate Bora no duplo Que eu tenho algumas missões pra fazer Então, vamos lá Eu já peguei ele em nível 7 Já tá dando até que bastante dano Parece que esses caras Tá meio negoçado Tá meio ruim Porque eu acho que É player Mas isso aqui é porque O Watson tá classe 1 Eu tenho que upar ainda Ele com 4 pontos tá dando 2 mil Até que é uma quantidade de dano boa Eu espero ganhar o poder de estrela dele Não, o poder de estrela não O negócio dele O acessório dele, né Morreu Apeno aqui, ó Ah, legal até Gostei Agora só vai faltar o pile de classe, né Então agora eu vou ficar calado E vocês vão ver aí Eu jogando aqui com ele Então, mas antes Vamos ver aqui as missões que tem pra fazer Do Brawl Pass Ó Deixa eu só mostrar as missões que eu não faço Que eu não gosto de fazer É É Essa da bandeira vermelha O encurralado O futebral, mais ou menos É O do Esse daqui Um bate sim Pique e gema Não muito E uns outros aí Então, bora lá Tá jogando aí It's party time Time A Vamos lá. Vamos lá. E gente, olha o nome personalizado que da hora. Eu acho que eu vou ficar usando azul mesmo, porque a minha cor preferida é azul, então eu vou usar azul, é claro. Vamos lá. 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 Vamos lá.